Estamos na cidade de Chique Chique, estamos ali passando o amigo Tel, falou Tel Aí gente boa, é isso aí E aqui é Chique Chique E aqui tá Silvana aqui, meu amigo Silvana, gente boa É, é isso aí, um abraço ao pessoal de Chique Chique Bahia Que curta minhas publicações, segundo vídeo aqui da feira da cidade de Chique Chique Mandar um abraço para Rogério Senna, Delírio Alô, meu amigo Alex Sandi, Maria, tá aí em Salvador Maria é de Rondônia, mas mora em Salvador Pessoal da região de Irecê, gente boa Pessoal de Barra do Rio Grande Alô, meu amigo Ramon Oliveira Domingo Alves Nibarro Vermelho Pessoal de Barro Vermelho, né? Pessoal de Vanderlei Tambaíba Geleia No Camo do Vento Pestana Alô, minha amiga Priscila Brito E a Cidio Alô, o gêmeo Cosmo Damião aí em Pestana também A todos vocês que estão curtindo as minhas publicações Olha a gente boa ali, hein? Então pessoal, estamos aqui na feira da cidade de Chique Chique Onde o pessoal tá vendendo essas batatas aqui roxa Batata branca E vendendo tomate, né? Os vídeos aqui do ano Hoje a data é de 6 de janeiro de 2023 Mostrando aqui a cebola aqui também O alho, ó O alho O aipim A mandioca A batata É o pessoal da zona rural E ali o rapaz vendendo a banana E aqui a feira da cidade de Chique Chique Vocês que estão aí em São Paulo Heliope Jundiaí Sorocaba Guarulho Vira Guilherme Alô, meu amigo Carlos Alô, Navira Maria Alô, Edelidio Livre e Admin E o pequeno Atone Aí em Itu Alô, vocês Em Itacoacetuba, São Paulo Alô, vocês de Morada Nova Renato Norasco Alô, Denilza Denilza aí em Minas Gerais Os pessoal do Gentil do Ouro Ipupiara Barra do Rio Grande Chique Chique Iresê Morro do Chapéu Presidente Duta O Ibaí É... Feira de Santana O Tinga Jacobina 1 Jacobina 2 Alagoinha O Camassari Formosa do Rio Preto É... Mancidão Mucém do São Francisco Berém do Pará Ceará na Fortaleza Piauí Teresina Pessoal Que estão Em São Luís No Maranhão É muita gente Viu, pessoal Pernambuco Petolina Cabrobó Recife Caruaru A vocês De Buíque Pernambuco Serra do Ramalho É... Bom Jesus da Lapa Gameireira De Bom Jesus da Lapa Aquele abraço A todos vocês Alô, meu amigo Netinho de Alice É isso aí, gente boa E aqui E aqui é Rafael Raio Aqui é a Feira da Cidade Chique Chique Alô, professor Raimundo Alô, Reninho do Cabeleireiro Pessoal Curtindo as minhas publicações Vocês de Itacaçô da Bahia Maurício Aqui, pessoal É o segundo vídeo Da feira Viu É... Vamos pro terceiro Daqui a pouco Aqui mostrando A feira Da cidade De Chique Chique Bahia Para todo o Brasil E para todo o mundo Viu, pessoal Rafael O Raio Alô, meu amigo Geode Geode Tá ali também Comprando ali Alô, Geode Geode Tá ali parado Ali Não tá nem Ei, Geode Acorda, rapaz E aqui eu vou encerrando Os vídeos, pessoal Da feira da Cidade Chique Chique O segundo vídeo Viu